Meus irmãos, a paz do Senhor, quero cantar uma canção que fala muito no meu coração, eu creio que vai falar no seu também. No momento que estiver abatido, acredite que Deus, Ele sempre está prontificado para nos atender perto da gente no momento da angústia. Salmo 46, 1º Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente, ou seja, bem perto, bem próximo, na hora da tua angústia. Amém? Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tuas mãos correndo me socorreram em tua presença. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui, tuas mãos me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, sei que louvarei, teu nome louvarei. Quando eu chorar, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui, suas mãos me sustentou. Digo a minha alma, não digo a minha alma, espera em Deus, teu nome eu louvarei, pra sempre louvarei. Quando eu chorar, eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui, tua mão me sustentou. Eu digo a minha alma, espera em Deus, o teu nome louvarei, pra sempre louvarei. Aonde você estiver agora, receba de Deus a inovação da tua alma, receba de Deus fortalecimento na sua vida, receba de Deus a graça divina, receba a presença do Espírito Santo. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui, suas mãos me sustentou. Eu digo a minha alma, espera em Deus, teu nome louvarei, pra sempre louvarei. Deus, meu Deus, meu Deus, amém.